O dia de jogo é desespero, as frangas ficam se espremendo no colheiro Desenvolvendo a empateaza, olha as frangas ficando assanhada No cor das frangas, no cor das frangas, no cor das frangas, olê olê No cor das frangas, no cor das frangas, no cor das frangas, olê olê Depois do jogo, e a sacanagem, o acompanheiro retornava de rádio Depois fogem pro caminheiro, morrem de medo da torcida do seu No cor das frangas, no cor das frangas, no cor das frangas, olê olê No cor das frangas, no cor das frangas, no cor das frangas, olê olê Quase um milhão de renda Olha o chute do Jorge GOOOOOOOL Do Cruzeiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Estar aqui